Portanto, primeiro agradecer a todos a presença neste, já é o décimo primeiro webinar numa série de 18 e só dizer que já estou com inveja que já estou a ver ali um certificado de um Red Dot Award e eu não tenho nenhum, portanto vamos já embora, estou a brincar com vocês. Portanto, agradecer a todos, agradecer primeiro aos nossos convidados e portanto hoje temos nesta sessão o professor Paulo Abduba, designer e professor universitário Algarvio de Lagos, que depois já vamos apresentar melhor tudo. Temos o convidado Fred Gelli, do Brasil e temos também o professor Fábio Palma e o Maurício e o Rodrigo, também do Brasil, que eu confesso, por culpa minha, durante três dias o Rodrigo foi Rafael, porque é o único amigo que escrevia Rafael. Portanto, durante três dias batizei outra vez o Rodrigo, faço imensa desculpa e consegui fazer o erro duas vezes e portanto isto é o recorde mundial. Mas obrigado a todos, em nome do iShip, eu vou só explicar durante dois ou três minutos o que é o iShip, o que é o take-off Algarvio e depois hoje a facilitação é sempre em conjunto com os professores do ISMAT e hoje sou eu, Américo Mateus, é o professor Gabriel Patrocínio e a professora Suzana Leonor, que é também diretora do curso da Licenciatura do Design da Comunicação. Será, como vocês vão perceber, é uma conversa, queremos partilhar experiências e temos como objetivo perceber o que é que o design pode fazer, e por isso é que é design do iShip, o que é que o design pode fazer nesta altura, essencialmente nós aqui no take-off Algarvio andamos a tentar descobrir o que é que é o novo normal, porque só vimos na televisão há dois ou três meses, novo normal, novo normal, novo normal, ainda percebeu o que é o novo normal. Então, como investigadores que somos, pensamos reunir um conjunto de pessoas de diferentes áreas, que também têm a ver com as áreas de formação da nossa Universidade aqui no Algarvio, que é o ISMAT, do design, da arquitetura, da psicologia, do desporto, da gestão, dos recursos humanos e do direito, antes que fique algum por esquecer, e tentamos perceber se todos iríamos conseguir perceber o que era isto o novo normal, e essencialmente numa região como a nossa, que é uma região turística, ou seja, cuja principal indústria e tudo depende do setor do turismo, que até há uns meses atrás tinha um boom, que nada faltava e que isto era uma coisa que parecia que aflurecer, íamos liderar o mundo e ficar todos ricos e capazes de comprar tudo o que a gente quisesse, e de repente temos uma região inteira posta em causa exatamente com algo que ninguém esperava. E portanto isto, para todos vocês convidados, são todos de países e de regiões a quem isto toca, e o nosso objetivo hoje, humildemente, é conversarmos, não vamos descobrir a roda, mas conversarmos a perceber como é que uma disciplina, que cada vez mais é uma disciplina transdisciplinar, que é uma disciplina de fronteiras, que é uma disciplina que eu tenho cada vez mais dificuldade de explicar às pessoas onde é que ela se situa, porque é tão abrangente e passa por tantas áreas e impacta tantas áreas e tanta a vida das pessoas em diferentes momentos, em diferentes setores, como é que esta disciplina que foi capaz de criar isto, capaz de ser uma disciplina sem fronteiras e sem limites, como é que esta disciplina pode ajudar num momento destes a que demos a volta e passamos a ter aquilo que se possa dizer que é o novo normal, muito centrado no que é mais importante disto tudo, é como é que isto, no momento que nós vivemos, se transforma em algo de bom para as pessoas, com qualidade de vida e com maior atenção ao nosso planeta e que nós aprendemos com os erros e possamos fazer bem, pelo menos com boas intenções e com propósitos muito firmes. E que agarrado a isso, que venha ao desenvolvimento e que venha à capacidade de todos podermos ter sustento, mas que pensemos em coisas um bocadinho maiores do que temos pensado nos últimos anos. Penso que será esse o nosso melhor contributo. E portanto, como disse, o iShip, que é a área que é o coordeno dentro do Ismat, que é a área que junta está a área da investigação, a inovação e o empreendedorismo, ou seja, toda aquela área que procura fazer e transferir conhecimento, fazer realizar e transferir conhecimento com o território, com todos os agentes do ecossistema do território onde nós nos inserimos, como é que nós conseguimos pegar nestas valências transdisciplinares e de uma visão, que nós queremos cada vez mais uma visão holística, multissistémica, portanto nós, a única coisa que eu vou partilhar com vocês são estes dois slides que vou permitir pedir-lhes essa, que me deem esses dois ou três minutos só para partilhar aqui dois ou três slides, que essencialmente mostra o que é que nós, o que é que é para nós o design e a investigação em design, isto era uma coisa que normalmente andava para a frente normalmente, agora é que não, boa. Está boa, Américo. Bem feito. Não vai de uma maneira, vai de outra. Muito bem. Então eu vou partilhar só, como disse, dar-vos uma visão global. Estão a ver o que estou a partilhar, não estão? Portanto, o iShip abarca todas estas áreas dentro do ISMAT, que se quer cada vez mais uma universidade empreendedora e, portanto, nós temos três focos. O primeiro foco é ajudar a construir as pessoas mais empreendedoras e mais inovadoras, quer seja aos nossos alunos, quer seja aos nossos docentes, quer seja à nossa área de investigação. Depois temos uma área para pré-preparar e preparar os alunos para serem empreendedores e inovadores. E depois temos uma terceira área que nós temos, que é uma área focada na comunidade, que se pretende abrir a universidade à comunidade e perceber que inovadores e empreendedores não precisam só de ser jovens alunos, não precisam só de ser pessoas numa faixa etária jovem, empreendedores somos todos e aquilo que a gente chama de uma segunda oportunidade, ou seja, pessoas para quem os seus modelos de negócio, as suas ideias não tiveram o sucesso esperado ou que neste momento estão postas completamente em causa, venham outra vez ter connosco e vamos outra vez olhar e debater e procurar fazer ignição de ideias e criatividade para que elas possam ter, digamos, novas rotas de navegação e que possam encontrar novos propósitos para a sua vida e novas formas de agir e impactar a sociedade com serviços, com experiências, com produtos que sejam úteis para todos nós. Aquilo que esta visão traduz, traduz-se naquilo que é um centro transdisciplinar e aquilo que nós chamamos de um modelo de design metasistémico, ou seja, nós queremos agir em diferentes áreas, ou seja, nos subsistemas, para que depois tenhamos uma visão do sistema todo, uma visão mais holística e neste caso nós queremos pensar a inovação do Algarve e do turismo do Algarve com um sentido centrado primeiro nas pessoas, o que é que muda e o que é que muda relativamente, por exemplo, até a formas da percepção da segurança que muda com esta crise, o que é que nós conseguimos adquirir e integrar no ecossistema muito orientado para a forma como nós podemos melhorar a cultura criativa e a cultura de inovação das pessoas e das organizações, para depois termos um lado mais, se quiserem ligar àquilo que são novas formas de liderança que fazem com que isto tudo se mova, ou novos modelos de negócios, ou de experiências, ou novos produtos e depois pensarmos aqui, ainda há pouco tempo, na outra reunião o professor Paulo da Agrova estava a falar nisso, pensarmos o que é que pode ser os futuros e o que é que pode ser, de uma forma especulativa, os novos espaços e as novas relações na sociedade permitam novas transibilidades e novas materialidades do design e o que é que a tecnologia pode ajudar a fazer isto tudo, ou seja, tentando ir ao detalhe, ao pormenor de cada uma destas partes, para aí depois ter uma visão integrada e holística, uma capacidade de gerar um metamodelo, onde a gente possa cruzar as variáveis e encontrar caminhos a curto, médio e longo prazo, para que possamos ajudar a região e os agentes da região e as pessoas e os empreendedores a encontrar caminhos para sair do momento que vivemos atualmente e ter novas oportunidades para continuar a vida deles e amenorar a vida dos outros, como dizia. Portanto, isto é o nosso propósito com o Take-off Algarve, que são esta série de webinar, é o propósito do nosso Centro de Investigação, de Inovação e de Empreendedorismo e neste momento o que eu faria era passar aqui a palavra ao meu colega Gabriel Patrocínio e pedir a ele que fizesse uma breve apresentação dos convidados, e aí depois também já faço uma pequena apresentação do Paulo Bagduba, para aí depois começarmos a ouvir-vos, que é para isso que nós, a sessão pretende ser uma sessão de ouvir, opiniões, nunca pedimos a ninguém que venha até connosco a estes webinars que traga apresentações muito formatadas, diremos a vossa opinião, aquilo que vos vai neste momento na experiência, na cabeça, nas emoções do que estamos a passar e do fruto do debate entre todos, há de sair alguma coisa coisa como sai sempre, ainda mais designers, sai de certeza coisa boa. Portanto, professor Gabriel, peço-lhe então que faça aqui a introdução destes convidados e depois já faça a introdução aqui do Paulo Bagduba. Ok, eu queria agradecer imensamente os convidados a quem estendi esse convite e que imediatamente aceitaram muito generosamente. Eu sei que são pessoas que têm uma ocupação imensa do seu tempo e que não é fácil dedicar um tempo para estar aqui com a gente, então agradeço muito. Essa pandemia, ao mesmo tempo que nos afastou, nos aproximou também e as pessoas se tornaram muito mais disponíveis. É verdade isso que o professor Américo estava falando, do quanto que a gente tem feito, do quanto que a gente tem trabalhado, mais ainda do que antes, do que o Fred também estava comentando no início. Mas esse trabalho tem crescido também muito em função da maior disponibilidade das pessoas. Eu tenho tido quase que diariamente reuniões internacionais envolvendo pessoas de toda parte. Ah, não, você pode participar disso com a gente também, mais um pouco aqui e ali. Então, isso está sendo uma experiência muito interessante. Mas hoje o meu papel aqui é de apresentar os convidados. Vou fazer isso pela ordem que aparece no meu vídeo aqui. Aparece aqui no meu vídeo, em primeiro lugar, o Fábio, o Fábio Palma. O Fábio dirigiu o Instituto Europeu de Design em Barcelona. O Fábio é italiano, casado com a brasileira. Depois de Barcelona, foi para o Rio de Janeiro, onde ele coordenou a implantação do Instituto Europeu de Design no Rio de Janeiro e teve a coordenação nacional também, não é isso, Fábio? Brasil. E agora está de volta à Itália, onde ele vai fazer uma gestão, uma direção de relações institucionais do Instituto Europeu. O Fábio é um bom amigo e vai ser uma das pessoas que está falando com vocês aqui hoje. Em seguida, no meu vídeo, aparecem o Maurício e o Rodrigo. O Américo disse que olhou ali lá no meio já o Red Dot, porque está muito distante, mas junto do Red Dot tem o Cannes Lions, tem o If Design, tem uma série de outras coisas. Esses garotos, se me permitem dizer assim, conseguiram a façanha de ganhar num ano e com um produto, não foi? Todos os grandes prêmios internacionais de design. E tenho muito orgulho de tê-los como amigos. E, assim, só uma outra coisa que apresenta muito bem, o Philip Starck, aquele francês aportuguesado, que mora parte do tempo em Paris e parte aqui em Cascais, conhece e se disse fã do trabalho do Maurício e do Rodrigo há algum tempo. Então, eu acho que não tem apresentação melhor. Eu acho que uma grande apresentação para todos também, acho que nos dias de hoje, Google faz maravilhas. Você gostou do que a pessoa falou, quer saber quem é aquela pessoa? Google. O Fred Gelli, que é o próximo a ser apresentado, só no Google, para vocês saberem tudo que esse cara faz, tudo que ele é. O Fred é uma figura importantíssima no design brasileiro hoje. Ele tem um grande estúdio de design no Rio de Janeiro e São Paulo. já há quantos anos, o Fred? Foi 30 anos agora? 30. 30, né? 30 anos. É um velho. É, tátil design de ideias. E mais uma série de outras empresas que ele ajudou a colocar no mundo e empreendimentos de inovação ao ponto de ter sido classificado como uma das empresas mais inovadoras do mundo pela Fast Company e por aí vai. O Fred é bastante conhecido também pelo trabalho que ele fez de identidade visual dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e Paralímpicos. Fez um trabalho maravilhoso, não só na identidade visual, mas também nas cerimônias de abertura e encerramento dos dois Jogos ele também contribuiu para isso. Isso dá só uma amostra também do trabalho dele. Recomendo que vocês busquem pela internet um pouco mais do trabalho de design deles. Então, devolvo a palavra para o Américo, para o Américo apresentar o nosso amigo, muito mais do Américo, que o conhece é mais tempo do que eu, Paulo Duva. Vamos lá, Américo. Muito obrigado, Gabriel. E vou fazê-lo também rapidamente. O Paulo é um amigo. Eu tenho dificuldades a falar dos amigos. Tive o prazer de trabalhar com ele, que é uma pessoa com talento, muito talento. E tirou design no IAD, em Portugal, onde também me formei. Ele é a razão pela qual eu fui para o design, porque é da minha terra. E fez mestrado em Itália, na Domus. Também teve no Instituto Europeu de Design, em Milão. A Domus acabou com 100%. Portanto, teve uma nota infalível. E trabalhou em bastantes ateliês de arquitetos e designers italianos conhecidos. E em Portugal, teve um papel muito importante no CPD, no Centro Português de Design, no acompanhamento de muitos e muitos jovens na sua primeira abordagem com as empresas e com as indústrias. Foi diretor do Gabinete de Design, da Novo Design, uma empresa de referência em uma escola em Portugal. É docente de várias universidades. Foi docente do IAD, da Universidade do Aveiro. É uma pessoa que trabalha muito com as indústrias. Portanto, o portfólio constam barcos, carros e mais uma série de coisas. Essencialmente, é uma pessoa que eu particularmente gosto muito de ouvir. É uma pessoa muito simples na forma como fala de design, mas muito profunda. E, portanto, todos nós vamos também aprender com ele. E é muito importante ter-o aqui neste debate com todas as outras pessoas que já foram apresentadas e que nós, mais uma vez, o meu momento agradecemos. Obrigado. Obrigado. Então, Gabriel, dê o kick-off. Você é que chuta a bola, como no Rio de Janeiro. Você é que chuta a bola para o primeiro convidado. A batata é quente é sua. Vamos embora. Pois é. Eu ia pedir para você fazer isso e não me obrigar a escolher. Então, vamos fazer novamente pela ordem que aparece na minha tela. Não sei se a tela de vocês também aparece na mesma ordem. Imagino que sim. Você pode nos dar a honra de fazer a abertura, de trazer as suas ideias. Não sei se você quer começar com aquele videozinho. Sim, vou fazer uma brevíssima introdução e depois peço, por favor, de colocar aquele vídeo. Antes de tudo, queria agradecer muito a todos vocês, o CHPL, o Américo e a todos os amigos do Agarve por ter me convidado. Deixe-me ouvir o palco, se eu quiser, a palavra, como o Gabriel falou, ainda que a pandemia nos distanciou. Ao mesmo tempo, nos aproximou e provavelmente, antes da pandemia, uma minha acumulência teria sido quase possível. com N questões e agora estamos aqui conversando sobre o futuro, como sobre o que vem depois então estou muito contente aqui de compartilhar essa mesa virtual com o professor Paulo Gula que não conheço pessoalmente e sobretudo com o amigo Fred Gelli faz tempo que a gente não se vê estou contente de se ver aqui tela a tela acho que a última vez foi lá em cima na laje do cassino da Urca em terra do cassino da Urca uma bicicleta que você me fez um ano passado, dois anos atrás parecia outra vida de fato é outra vida e também cumprimento que o Rodrigo e o Maurício não se conheço pessoalmente mas se conheço de fama eles são praticamente o protótipo em termos de idade de talento que poderiam ter alunos do GED então o João e o João estão talentuosos e muitas vezes a gente usa tanto São Paulo como no Rio o trabalho de vocês como exemplo e é sempre possível então obviamente muito, muito, muito parabéns hoje eu queria eu vi com muita acho que tem muita atenção o que o Américo falou e conversou vocês estão fazendo um trabalho excelente tomei algumas anotações aqui achei muito interessante sobre todo esse foco na visão holística sistêmica e nesse cruzamento é verdade vai ter cruzamento necessidade de quebrar as barreiras se era assim antes da epidemia da pandemia agora não é mais uma hipótese mas é uma necessidade uma obrigação então hoje depois que o Gabriel me convidou eu pensei o que poderia trazer aqui que fosse interessante que eu não sabia que tinha honra de abrir o debate mas acho que foi perfeito então eu queria conversar justamente sobre a necessidade de não voltar ao normal porque o normal nos trouxe exatamente ainda que tem muita agora confusão ainda numa fase muito estranha ainda a gente não saiu da fase onírica eu acho ainda a gente está parece que quase 5 da madrugada quando você começa a acordar de um sonho ainda não sabe se o que você sonhou é real ou ainda está um sonho você fecha o olho volta no seu sonho eu acho que é todo mundo especialmente nessa fase que os sonhos são mais vívidos por uma questão mesmo psicológica eu acho que justamente a humanidade toda se encontra saindo da fase onírica e voltando a acordar o dia depois e entender bem como fazer o que fazer eu acho que a questão é justamente não voltar ao normal porque o normal gerou foi um grande gerador a normalidade entendida como o sistema de consumo de produção atual nos levou realmente hiper globalizado a essa dimensão e compressão de pandemia então eu queria falar um pouco de qual foi o papel do design nesse cenário e trazer na mesa a questão da economia circular da qual se tem falando há muito tempo mas acho que agora justamente a gente deixa de falar e tentar fazer então estamos aqui acho que uma mesa nova e seria interessante ver que todo mundo tem que pensar nisso mas eu trouxe um pequeno vídeo que foi é um resumo de um trabalho uma experiência muito importante que o IED Brasil fez eu falei com a Bria agora eu estou aqui falando do IED mas claro o IED Brasil está no meu coração murei 10 anos no Rio de Janeiro eu sou italiano mas acho que eu sou carioca tinha noção não sei se o Fred me deixam mas acho que eu me sinto assim mesmo teu sotaque é praticamente do carioca nunca vi nunca vi italiano com português tão bom obrigado Fred obrigado mesmo apesar dos 3 meses aqui na Itália eu não esqueci e minha esposa é paulista então tinha risco mas resisti esses anos todos então eu fui exatamente diretor geral do IED Brasil e durante muito tempo diretor do IED Rio tive o privilégio de conhecer profundamente a realidade do design da atividade no Brasil ao mesmo tempo tenho alguns contatos com Portugal também e nesses anos a gente fez muitas atividades além das acadêmicas a gente sempre com o IED tentou de quebrar essas barreiras que no Brasil são muito fortes entre a academia a indústria o mercado e as outras universidades inclusive tem barreiras dentro das mesmas disciplinas do design da atividade aqui justamente o Rodrigo Maurício e o Fred foram e são designer e projetistas como se diz aqui na Itália transversais que transitam muito bem entre arquitetura urbanismo artes visuais o design em si engenharia o fazer o acrato o artesanato sempre foi isso o espírito do IED e a gente tentou concretizar um projeto que fizemos com e para a Enel o Enel que o Brasil entrou com o gigante da distribuição da produção elétrica mas também da solução de sustentabilidade de matriz italiana mas virou global e o Brasil é muito presente desde que comprou a Eletropal e esse gigante tinha um problema muito concreto que é um exemplo muito interessante de como a economia circular é o novo normal poderia funcionar era um problema de tirar de São Paulo da cidade de São Paulo que é o gigante os postes de luz antigos feitos de madeira uma madeira linda maravilhosa madeira nobre amassônica colocada lá há 30 anos com todos os componentes cerâmicos de pobre e outros materiais e o problema era deles então procuraram o IED procuraram outros parceiros para tentar pensar alternativas para reutilizar essa madeira que estava ocupando espaço que quer dizer também o peso econômico e claro era uma uma matéria-prima de incrível valor Enel como é presente moderna contemporânea entende bem a necessidade de aplicar os conceitos de economia circular e entende que o design pode ser um grande aliado então com eles desenvolvemos um laboratório chamado de LabMob os resultados foram apresentados em uma exposição sobre Leonardo da Vinci que nesse momento teria tinha que estar no Pássio Imperial do Rio de Janeiro devido a pandemia está ainda parado em São Paulo foi inaugurado em São Paulo em dezembro no Parque de Ibirapoeira e ainda aproximadamente espero que vai para o Rio de Janeiro Gabriel se você pode colocar o vídeo o vídeo da exposição o mais interessante é a segunda parte onde explica essa junção justamente que você colocou no começo entre a academia a incubação a comunidade e o mundo das empresas das empresas grandes nós fizemos um teste aqui antes com o vídeo e funcionou mas normalmente quando você faz de verdade não funciona é funciona agora então pois então vamos ver aqui onde é que está isso as cruzadas não era também para ir direto para a segunda parte já se passaram cinco séculos desde que deixei essa terra que me inspirou uma vida de várias criações muitas das quais não terminei agora vejo com orgulho e surpresa como os meus esforços para aprender com a natureza explorar disciplinas diferentes e transformar a realidade serviram de matéria prima e motivação para que outras pessoas se aventurassem e desenvolvessem suas próprias obras e invenções falam de mim como um visionário uma mente brilhante que não tinha limites mas nem mesmo eu poderia imaginar tudo o que foi alcançado até hoje meu sonho de voar foi realizado o corpo humano desvendado em detalhes a arte tem novas linguagens e até mesmo aquele veículo com duas rodas que eu criei continua vivo com novos usos e mecanismos porém vejo que este mundo rico em criações e tecnologia é também repleto de desafios um novo mundo que exige cada vez mais que a humanidade se una e use todo o seu conhecimento para evoluir e criar nova realidade e a Enel faz parte deste novo mundo com foco em inovação e tecnologia para encarar esses desafios seguindo uma estratégia Open Power um exemplo é a economia circular que propõe uma mudança na forma em que enxergamos o ciclo de vida de tudo que é produzido em nossa maneira de consumir no design dos produtos e até mesmo na nossa relação com as matérias-primas e resíduos as cruzetas dos postes da Enel Distribuição São Paulo resistem ao tempo e agora tem um destino que valoriza a sua origem e história designers marceneiros makers e arquitetos do LabMob criaram móveis reaproveitando madeiras que seriam descartadas as peças verdadeiras obras de arte estão expostas aqui junto às minhas criações elas materializam o conceito de economia circular e provam que tudo pode se transformar nos mostram também um mundo de infinitas possibilidades e inspiram o uso criativo e racional da matéria-prima descobrir e explorar essa deve ser a nossa motivação para construir uma realidade melhor minha energia foi criar o inimaginável e com isso deixei ao mundo um grande legado qual é a sua energia? bacana perfeito deu tudo certo então esse vídeo só para introduzir o assunto era um vídeo que foi realizado e exposto só especialmente durante a exposição então era um loop que era uma exposição sobre as máquinas do Leonardo mas os resultados do trabalho que conseguimos fazer com a painel foi tão bom que a exposição dos 45 objetos de grandes e médias dimensões realizados com as cruzeiras esse era o nome que antes não lembra basicamente além mais que o poste é a estrutura que está mais exposta porque aqui fica mais em cima que são aquelas traves de madeira então o resultado foi muito bom muito interessante foi exposto na parte do Iber Poeira na exposição teve um sucesso de público incrível e nesse vídeo se explica brevemente como foi o processo eu trouxe aqui somente como exemplo de duas coisas basicamente primeiro que a economia circular pode e deve ser um raciocínio não somente complementar nosso ponto de vista do que a verdade foi um aprendizado porque de economia circular se fala muito tempo existe a fundação LNCARTO que trabalha nisso promovendo no mundo todo inclusive no Brasil tem uma tinha tem ainda uma rede um ponto muito forte mas acho que agora estamos em um ponto de virada interessante que passou da divulgação da parte puramente teórica de vincular a experiência educada educada de outras teorizações virou a chave que fez que em algumas empresas começaram a entender que tem um valor econômico trabalhar com o princípio da economia circular no sentido recido que vira matéria-prima que basicamente é a base vira também possibilidade de novos modelos de negócio o que a Enel aprendeu junto com eles foi justamente isso a grande sorte foi que coincidiu com o grande investimento que a Enel fez e isso é importante porque se não tem essa colaboração do mundo empresarial somente ao mundo acadêmico ou somente o mundo da pesquisa ou o mundo das startups das inovações infelizmente não conseguem porque realmente essa pandemia não sei está ensinando que a globalidade é uma realidade da qual não podemos fugir então claro também a solução precisa ser global e o que aprendemos foi justamente foi justamente isso que a necessidade de da economia para a economia circular ser uma realidade o que foi ficou claro é que o grande catalisador de tudo isso é o design porque o que a gente fez foi um exercício a posterior àqueles postes aquelas cruzetas foram colocados lá há 30 anos e ninguém 30 anos atrás pensou nem na remota possibilidade de tirar um dia aquela madeira de lá então aquela madeira está super tratada quimicamente não pode ser queimada tem um certo cuidado na hora de colocá-la dentro de casa pode ficar com extremos cuidados no sentido que aqueles móveis não podem ser usados para fazer fogos porque são tóxicos devido a coisa de químicos que tem e que 30 anos atrás o pensamento era meiramente linear ou seja pego da natureza transformo e coloco o descarte era promocado do grego do universo acúmulo e nós entendemos nesse exercício duas coisas que as grandes empresas por uma questão de escala econômica sobretudo as empresas de produção precisam repensar esse modelo porque o modelo linear é economicamente inviável então não é somente uma questão de ética mas infelizmente seria interessante fazer transnudança para uma questão de ética mas aprendemos que é por uma questão econômica a segunda coisa que aprendemos é a necessidade do design estar no processo circular desde o começo tem um resumo um infográfico velha maneira que eu quero colocar aqui que é o mais fácil para ver não sei se você consegue enxergar depois eu posso mandar compartilhar para vocês mas em todos esses círculos que incluem a parte de investimentos a parte acadêmica a parte a parte de transformação a parte da opinião pública o grande catalisador é o design porque aprendemos que trabalha não somente na base de pensar um produto ou um serviço que seja descartável reaproveitável que seja reconduzível no circuito mas o design na hora na parte do design gráfico e da comunicação então nessas outras áreas do design vira fundamental para incidir na parte estratégica e sobretudo na parte de comunicação ou seja que o design é um catalisador não somente na base da produção industrial então precisa estar presente desde a criação mesmo pensar o produto a produção do produto descarte o devor do produto mas é fundamental como aliado da opinião pública dos opinion makers para transformar a mentalidade porque de nada serve isso foi aprendemos muito isso que tenha uma boa vontade de uma de uma de uma empresa e recicla um produto se depois lá na outra ponta não tem um mercado de consumidores preparados para aceitar como consumidor esse novo produto tanto é que o primeiro que a gente apresentou na hora de terminar o lab imóvel de apresentar os móveis lindos bonitos que tinham um desafio técnico muito importante de não usar nenhum outro componente que não fosse o retirado dos postes das cruzetas a grande questão era como isso virá um modelo de negócio ou seja como esses móveis esses componentes esses novos artefatos virarem não somente um produto terminado em si mas voltarem ao circuito econômico e comercial então como fazer devolver a eles um valor não somente estético mas um valor também econômico e comercial nessa fase de segunda nessa segunda fase fase 2 agora que estamos todos em fase nessa fase 2 está esse projeto terminou a fase 1 foi aprovado foi apresentado e trabalhamos como IED a essa fase 2 ou seja desenvolver um modelo de negócio para esses artefatos serem escaláveis serem realmente mercadologicamente aceitáveis e a terceira eu falei dois mas tem uma última coisa muito importante que a gente aprendeu nesse exercício que foi a necessidade que eu falei antes de quebrar barreiras não foi o exercício acadêmico a gente não colocou não tinha como colocar o exercício dentro de um percurso acadêmico de uma graduação na pós-graduação porque tinha uma necessidade imediata da empresa de ter uma solução então a gente teve que estruturar uma espécie de startup dentro de um centro de inovação que no IED já existe sempre existiu e envolver vários interlocutores internos alunos ex-alunos professores coordenadores mas sobretudo externo indústria o IED é uma escola de design não é uma fábrica então precisava de ter essa aliança com a indústria teve uma parceira importante que já trabalha na sustentabilidade há muitos anos em São Paulo que colocou os marcelheiros e os especialistas os artesãos porque tinha muita expertise artesanal e industrial na hora de usar aquele tipo de madeira e foi essa aliança necessária fundamental bastante inédita o Fred o Gabriel o Sabinei o Rodrigo o Maurício o quanto é difícil no Brasil colaborar entre universidades mas também entre diversos setores não sei quanto isso em Portugal é fácil na Itália onde estou agora realmente a história do Divain e da produção industrial italiana é diferente nasceu de uma feliz colaboração entre a distribuição a produção a crítica e as escolas no Brasil a história foi um pouco diferente então conseguimos entender que quebrar barreiras tanto horizontais como verticais foi a chave do sucesso e acreditamos que realmente acredito que a economia circular entendida como um novo modelo econômico seja uma transição necessária fundamental para interromper esse modelo totalmente suicida de produção de produção exponencial consumo exponencial que acho grande parte contribuiu muito a levar o mundo na fase de profunda crise na qual nos encontramos coronavírus simplesmente é um sinal de alarma então acredito que é necessário repensar profundamente e o design entendido como grande aliança de quem pratica de quem ensina de quem pensa de quem faz o design pode ser um grande catalisador um grande aliança dessa transformação muito obrigado pela sua contribuição eu acho que é uma questão importantíssima a ser considerado nesse momento de pensar o futuro a gente tem que sair a saída é através da economia circular com certeza a gente ontem mesmo estava falando disso numa aula na Verge no Rio de Janeiro que eu também estou via online participando e falando sobre a importância do design dentro da economia circular exatamente isso e uma coisa bem interessante que o Fábio destacou no finalzinho é a questão da startup como resposta rápida essa é uma abordagem inovadora diferenciada como é que você resolve um problema como esse proposto para a academia quando se enxerga na academia um parceiro possível de dar uma resposta com a profundidade necessária e que você precisa de uma resposta rápida que não pode às vezes não dá para ir pelo mercado não dá para ir pela via tradicional da academia bem interessante isso foi exatamente isso que aconteceu justamente só para concluir porque a dinâmica foi a Enel buscou os canais tradicionais ou seja o mercado outras empresas para resolver essas empresas colaboradoras que procuraram o IED enquanto academia e a gente entendeu que a resposta tinha que ser outra porque os tempos e o resultado tinham que ser outros então existe um terceiro caminho bacana é só para dizer que é tira em nota registra aí isso é importante bem seguindo a ordem aqui de aparecimento no meu vídeo os próximos serão os FURF Maurício e Rodrigo meninos a palavra está com vocês maravilhoso primeiro prazer gigantesco estar com vocês Fred Fábio Paulo Gabriel queridíssimo e Américo te conhecendo agora também bom a gente fala muito então a gente vai tentar não devagar então se a gente fugir muito do tema por favor podem puxar nossa orelha virtualmente a Tati tem quase 30 anos a gente tem 30 anos na verdade eu tenho 29 o Maurício tem 30 e é e é muito maluco como as coisas foram sempre acontecendo com a gente na FURF a gente é formado em desenho industrial projeto de produto pela PUC aqui do Paraná a gente também estudou no Politécnico de Torino na Itália só que a gente tem que confessar que a gente matava muita aula para fazer contato em Milão ir para a exposição e fazer um monte de coisa foi maravilhoso a gente se formou então deu certo vão para a aula os alunos que estão assistindo a gente não matem a aula a não ser que seja um bom muito bom hoje o que a FURF faz a gente está aqui em Curitiba mas a gente praticamente hoje não tem literalmente nenhum projeto aqui em Curitiba a gente tem vários projetos pelo Brasil em vários países pelo mundo hoje a gente situa mais em 20 projetos agora durante a quarentena a gente recebeu uma proposta de uma empresa bem legal italiana que a gente tinha trabalhado antes a gente também está desenvolvendo um projeto super maluco com o Reino Unido agora uma startup do Reino Unido e também um projeto em Barcelona basicamente as cidades que o Fábio morou só as melhores estradas do mundo que o Fábio frequenta o que a gente tem tudo foi muito natural para a gente foi tudo muito acho que a gente tem uma certa ingenuidade até o Gabriel já falou isso sobre a gente numa exposição e isso ficou na nossa cabeça que o Gabriel foi curador e a gente tem uma ingenuidade que a gente acredita que tudo é possível que ao mesmo tempo que a gente não tem como o Fábio mesmo falou a gente não tem é uma coisa mais difícil talvez aqui no Brasil porque a indústria e o próprio design industrial falando é uma coisa relativamente nova é óbvio que a gente tem gigantescos designers gigantescas referências bom, Sérgio Rodrigues e Irmãos Campana só para citar alguns mas em termos de desenho industrial como existe na Europa a gente ainda está engatinhando é uma coisa muito nova e ao mesmo tempo que isso é desesperador que é um processo mais trabalhoso sim mas é um processo mais interessante até porque ao mesmo tempo que ele é mais trabalhoso está o momento que a gente está podendo realmente criar um certo legado criar um certo modelo das pessoas trabalharem e verem o design é quase que uma visão um pouco mais virgem dentro da indústria assim dizendo sobre o que é design design de produto que é o nosso foco a gente nem ousa fazer design gráfico e deixa isso com o Fred que é quem sabe a coisa a gente faz muito de produtos das mais diferentes áreas então desde a indústria moveleira a gente ficou muito conhecido na área médica e hoje em dia a gente faz muitos gadgets produtos malucos que a gente nem sabe o que são porque cada vez mais as pessoas têm percebido o que a gente faz é trazer significado através de um produto a mais profunda sinceridade é que eu e o Maurício sempre os nossos colaboradores a nossa equipe a gente está sempre na mesma frequência a gente sabe que o produto por si só ele não adianta ele não não tem nenhum motivo para existir a matéria por si só mas quando a gente resgata a própria origem da palavra design que foi um ensinamento que a gente recebeu do Ivens Fultora grande professor nosso que faleceu nesse ano por sinal é engraçado tem muitos ensinamentos que vão formando a gente a gente é parte de vários ensinamentos isso aqui o Ivens girou uma chave ele a gente estava expondo pela primeira vez numa bienal e ele virou para a gente a gente achando que estava arrasando era 2010 e ele falou você sabe o que significa design e daí dá aquela putz sei lá que resposta a gente dá a gente dá uma resposta mais técnica mais acadêmica mais poética o que a gente tenta fazer e ele é uma coisa tão simples que mudou a nossa forma de ver design e fazer design é o design doing que ele fala que design é uma palavra que vem no latim que é designium não é do inglês não é projeto não é desenho não é forma designium poderia ser traduzido como significado então design é significado é simples assim o designer é aquele que põe significado então para a gente a gente sempre parte desse princípio qual real é o significado isso é uma maldição isso tirou uma maldição do bem na nossa cabeça a gente sempre fica pensando qual é o significado então cada projeto nosso a gente tenta como tudo que a gente produz em desenho industrial a gente está produzindo em larga escala o que é minha imensa responsabilidade falando de todo o ciclo de toda a nossa trajetória tem histórias bem interessantes que a gente pode compartilhar daqui a pouquinho mas quando a gente para para pensar que a gente está produzindo em larga escala ou a gente vê isso como é uma imensa responsabilidade a nossa a gente está colocando dezenas de milhares de produtos literalmente a gente a FURP só a gente de produtos por mês no mundo e sendo espalhados por aí e a gente pensa se cada um desses produtos tem um significado se cada um desses produtos tem pelo menos uma micro dose de poesia uma micro dose de significado que deixe o dia das pessoas um pouquinho mais significativo isso tudo a gente levando em consideração os três pilares da sustentabilidade sempre econômico social e óbvio ambiental a gente consegue fazer uma coisa redonda uma coisa circular então o ponto de partida de tudo que a gente cria é sempre o que está por trás qual que é o propósito que o trás daquilo o produto em si ele é só um veículo que vai trazer toda essa bagagem intangível a gente vai trazer toda essa invisível toda essa aura para a vida das pessoas pode de fato transformar a autoestima de uma pessoa pode causar um impacto muito positivo na vida dela e sempre e sempre atento também a questões sociais ambientais e econômicas para a gente sempre ter esse equilíbrio essa ingenuidade que o Rodrigo estava comentando a gente acredita que ela também é muito importante a gente ter uma visão de ser a gente especialista e não ser especialista em nada a gente percebe a importância de a gente estar sempre criando pontes com outras realidades isso a gente inclusive acredita muito que vai fazer muita parte desse novo normal esse novo normal daqui pra frente a gente vai vender apesar da gente estar distante socialmente é um momento a gente está cada vez mais próximo intelectualmente e criativamente então explodir essas bolhas dos designers que só convivem com designers e só estudam e só leem sobre design explodir essas bolhas e começar a conversar com um antropólogo com um cientista com um psicólogo fotógrafo cozinheiro chefe o que for músico poeta assim vai quanto mais fontes a gente consegue criar pra conhecer essas novas realidades e conhecer realmente fazer novos amigos e trazer essas pessoas pra sua vida a gente percebe que é uma maneira de enriquecer muito as possibilidades de inovação e as possibilidades criativas a gente percebe que quando se juntam quando essas pessoas se juntam consegue muito além por mais que a gente esteja criando um produto que a gente já conheça bem da área por exemplo se a gente traz ali um cientista que entende de sustentabilidade e consegue ser muito mais assertivo muito mais eficaz nesse sentido também consegue trazendo uma psicóloga por exemplo ser muito mais assertivo em como aquele produto aquele projeto vai impactar emocionalmente psicologicamente enfim na interação ali de quem está usando então a gente percebe que essa transdisciplinaridade é essencial para esse novo normal é essencial para qualquer criação na verdade isso é uma coisa que a gente busca muito em tudo que a gente queria também só complementando um pouquinho acho que a gente vive tempos muito estranhos agora cada vez mais está parecendo uma distopia ficção científica e as pessoas tem mania de se colocar dentro de caixinhas e a gente lembra de um tempo atrás a gente foi convidado para palestrar num evento da Melissa da Grandene no Rio Grande do Sul marca de sapatos e a gente estava junto com os irmãos Campana que foram convidados também foi uma coisa muito legal que na época da faculdade a gente era rebelde e falava será que os irmãos Campana são designers o que eles são e é muito louco a gente tem até um amigo que é antropólogo por sinal que dá aula em um discurso que a gente coordena e ele fala muito como as pessoas vêm e julgam através de lentes o mundo como a gente está não só dos óculos que o pessoal todo está usando menos eu e o Fábio a gente não leu o dress code da conferência mas e assim o próprio irmão de Campana perguntava para eles o que é o que vocês são e o Humberto que é um queridão aquele cara o cara tem vontade de abraçar ele a cada dois segundos ele falava para mim eu não me importo do que eu sou taxado não quero ser taxado em nada eu quero criar é simples assim então no momento que as pessoas estão todo mundo o que você é o que você faz de que cor que você é de que partido que você é etc que caixinha que você está o quão isso para a própria criação para a própria inovação isso é extremamente prejudicial e me lembro numa entrevista a gente sempre fica encucado com as coisas tem muito do contra se fala uma coisa para a gente a gente fica pensando o contrário chega a ser chato e perguntaram para a gente uma vez isso nunca vou esquecer como que como que vocês pensam tão fora da caixinha como que vocês pensam tão fora da caixinha a gente fica pensando nessa resposta como que a gente pensa tão fora da caixinha e o x da questão é que caixa não existe caixa então eu acho que a criação é sobre isso é essa interseção entre diferentes áreas é entrar em contato com diferentes realidades para criar sair do mundinho explodir a bolha criar rends como o Maurício falou aí conexão é a palavra chave é uma conexão design é basicamente conexão é conectar diversos pontos é conectar as pessoas e de certa forma também é você se conectar com você mesmo uma coisa que a gente acredita muito é o olhar tanto para dentro quanto para fora tudo que a gente cria a gente cria para outras pessoas tudo que a gente cria para esse planeta a gente cria para outras pessoas então quanto melhor a gente poder entender o que se passa na mente no coração dessas pessoas melhor a gente pode criar para elas então isso a gente acredita muito que é um processo de olhar muito para dentro quanto mais você se conhece mais você também conhece os outros mais você consegue enxergar os outros mas também olhar para o outro observação e empatia são duas coisas que a gente acredita serem fundamentais essenciais para a criatividade porque você consegue muitas vezes não vai ter uma resposta que você está buscando perguntando alguma coisa mas observando e se colocando no lugar você consegue chegar no equipe consegue entender se aproximar um pouco mais da realidade daquela pessoa para quem você está criando e assim você consegue que é uma coisa de fato que sirva para ela que possa funcionar como precisa funcionar mas que possa trazer um toque de poesia que possa fazer ela sorrir possa fazer ela se sentir um pouquinho melhor no dia dela é total na verdade eu vou falar só uma coisa muito rápido quero escutar o Fred e o Paulo falarem e a gente já falou demais mas a gente vê muito o designer a gente ama dar aula a gente dá aula há muito tempo e acho que no mundo todo não é um problema só do brasileiro ainda o designer se coloca no pedestal e existe muita essa coisa do meu produto ele é um protagonista meu produto tem storytelling meu produto é isso tudo e todos os nossos produtos eles têm um significado da ferv que a gente cria e principalmente publicitários como a gente atende algumas agências publicidades bem legais eles falam nossa vocês fazem muito storytelling isso é muito legal e daí a gente dá aquela do conto da gente que a pessoa tipo cara não na verdade a gente não faz storytelling na verdade o bom produto e o bom designer não é aquele que se coloca no pedestal e que cria produtos que eles são protagonistas na história da pessoa é o contrário o bom designer ele cria produtos que são coadjuvantes a gente acha que são coadjuvantes dignos de um Oscar mas são coadjuvantes que ajudam a pessoa a contar a própria história dela o produto ele é incompleto se ele não está sendo não está sendo usado então é realmente colocar a pessoa como protagonista e o produto como coadjuvante e acima de tudo isso colocar o planeta o planeta é o grande cenário que a gente está fazendo então a gente não vai destruir o cenário que a gente está usando então acho que esse é um pouquinho da nossa visão não sei se a gente desvagou muito muito obrigado tem algumas coisas interessantes aqui que vocês falaram sobre o especialmente essa eu gostei da expressão maldição do bem vindo do Ifens a gente sabe aquela frase eu ia dizer ia brincar com vocês olha maldição do bem chama-se bênção mas eu entendi o espírito da coisa eu entendi o espírito da coisa especialmente vindo do vindo do do Ifens que era sempre uma figura provocadora instigadora é muito interessante essa coisa do design que na verdade a origem é latina e da construção do significado então muito bacana o design como conexão como criando pontes explodindo bolhas e recomendo a todos que estão nos assistindo que busquem o trabalho da Fuff Design para vocês entenderem um pouquinho também sobre o que eles estavam falando eu entendi eles mencionando alguns projetos muito bacanas que é legal vocês verem online a gente não tem tempo infelizmente de falar de tudo aqui mas então queria passar a palavra para o Fred Gelli para ele dividir com a gente também algumas ideias algumas impressões é sempre muito prazeroso ouvir o Fred falar legal obrigado Gabriel pelo convite prazer estar aqui com todos vocês vocês mencionaram o Ives Fontour eu estive com ele pouco antes dele falecer foi engraçado porque eles me convidaram para fazer uma palestra lá na PUC quando a PUC fez 40 o design na PUC fez 40 anos e aí quando eu cheguei a primeira coisa que eu falei foi que o primeiro prêmio de design que a gente recebeu foi na PUC do Paraná na primeira Bienal de Design eu tinha 20 eu entrei como estudante e como profissional já existia Tati mas ainda era estudante tinha 23 anos sei lá e a gente ganhou lá os prêmios enfim o Ives Fontour na época era o curador da Bienal e depois nesse dia ele que me convidou me apresentou nessa palestra talvez quase 30 anos depois ou 25 anos depois daquela data depois nós tomamos um café e dei uma entrevista lá para um café com não sei o que que é um programa da faculdade e também tem um lugar muito carinhoso um lugar muito especial pelo Ives por conta dessa experiência original e depois outros contatos que a gente teve durante o tempo mas assim eu acho que o que eu queria dividir é um pouco a minha visão sobre esse momento maluco que a gente vive hoje que na minha opinião é um enorme desafio criativo acima de tudo como espécie acho que a espécie humana está desafiada a se reinventar em muitos níveis eu tenho uma certa dúvida do tamanho da inércia que a gente vai assistir nos próximos meses porque a gente vai provavelmente vai existir uma inércia grande para voltarmos para o lugar onde nós estávamos isso é natural eu como professor de biomimética também que é a minha inspiração eterna que é olhar para a natureza eu entendo que a natureza é conservadora então nós como natureza somos conservadores também porque mudar gasta energia e a natureza detesta gastar energia ela gosta de economizar energia para manter o que está vivo vivo então se você tem algum nível de possibilidade de sobrevivência de subsistência na condição que você está você pensa muitas vezes antes de fazer um movimento numa direção nova porque isso vai significar risco e é uma coisa que a natureza detesta então é mas ao mesmo tempo como a gente anteveu o futuro nós somos o único animal que consegue antever o futuro diferente de qualquer outro que exista no planeta a gente tem essa eminência do risco que está por vir então a gente trava eternamente essa queda de braço entre nosso conservadorismo reptiliano e a nossa nosso impulso para evoluirmos e inovarmos que vem exatamente do nosso córtex pré-frontal que permite que a gente imagine coisas que permite que nós criemos futuro desenhemos futuros eu sinto que essa tensão se agravou nesse momento e assim tem muitas coisas para falar mas para ser sucinto aqui eu acho que primeiro concordando concordando com a ideia de que o design tem um papel sistêmico nesse momento porque se a gente tem um desafio criativo esse desafio ele é multidisciplinar inequivocamente é impossível pensar que a gente vai ter problemas e instâncias desse grande desafio resolvidos apenas por especialistas a gente precisa fazer costuras e eu acho que nós temos o nosso principal papel nesse momento é sermos esse elemento de catalisação então acho que é eu também falo para os meus alunos na PUC que o designer é um sujeito que não conhece profundamente nada e nem deve ele tem que conhecer quem conhece tem que aproximar então acho que esse é um primeiro desafio mas tem um outro lugar que me parece que é mais particular para os nossos ofícios para as nossas ferramentas em toda a diversidade das ferramentas que o design opera do digital a moda do design de produto ao design gráfico design de serviços enfim todo o repertório que abrange o nosso papel no mundo que é o redesenho das experiências de um modo geral a gente a gente já vive isso as nossas experiências estão completamente alteradas agora estamos aqui numa convenção numa conversa que até já acontecia antes eu falo toda quinzenalmente eu falo com toda a tática são 110 pessoas cada uma das suas casas então a telinha fica com 110 quadradinhos isso é uma coisa que eu nunca tinha feito fiz uma palestra um dia para 600 pessoas são novas experiências são novas experiências dentro de casa novas experiências em relação a maneira como a gente trabalha novas experiências na rua meu melhor amigo dentro de casa hoje é o Mr. Músculo que é um produto de limpeza mágico que funciona que é uma loucura eu passei a me relacionar com objetos da minha casa eu passei a me relacionar com o lixo que eu produzo de uma outra maneira então eu sinto que existe pela frente independente da pandemia arrefecer que vai acontecer mas o risco de novos novos episódios surgirem é gigantesco eu acho que a gente vai ter um mega desafio de redesenhar essas experiências o que vai representar um evento no futuro eu sou sócio de um outro negócio do Rodolfo Medina do grupo Arteplan como é que vai ser o Rock in Rio de setembro sabe assim é um mega desafio de design como é que as pessoas vão voltar a trabalhar eu vi que os shoppings na Itália Fábio reinaugura começaram a reabrir e agora você tem mão e contramão no shopping com sinalização com espaçamento com sinal de trânsito tem um sinal na porta para você entrar ou não entrar é uma mega novidade em termos de experiência então eu sinto que esse desafio ele não pode ser só punitivo a gente não pode ser só senão a nossa realidade vai ficar insuportável ou seja só restrições então agora você não pode se juntar com mais de tantos amigos numa mesa você tem que estar distante de tal um evento vai ter que estar todo mundo vestido de astronauta isso tudo é muito restritivo então para mim uma parte muito relevante desse desafio criativo que eu acho que a gente tem pela frente é encontrarmos e a gente tem esse poder porque o ser humano é o animal com maior capacidade de adaptação que já existiu nesse planeta a capacidade de desenharmos novas experiências que possam considerar todas as novas restrições esse novo cenário esse novo contexto mas sem que essa experiência seja apenas restritiva ou seja como é que a gente vai trazer o desejo o prazer a sensorialidade os significados que vocês falaram Rodrigo para as novas experiências como é que a gente vai reinventar porque em algumas em algumas instâncias a gente está falando de uma reinvenção profunda do evento é um deles o turismo é outro fico imaginando aquela coisa da classe econômica dos aviões aquilo aquilo que já era uma coisa bizarra hoje em dia é temerário então imagina gente a quantidade de coisa que tem que ser desenhada então acho que a gente vai ter que fazer um movimento pelos designers no mundo para que se juntem e comecem a conversar sobre isso é engraçado eu tenho ouvido falar pouco sobre essa história a gente está fazendo uma plataforma de conteúdo chamado asterisco que a gente botou no ar agora que está bem bacana com entrevistas tem pilares distintos e um dos pilares fala só de criação chama design feeling tem uma palestra que eu fiz no HSM que eu quis desmontar um pouco acho que o designer foi afogado por post-its então acho que essa coisa de você tirar os post-its e falar mais da dimensão expressiva da dimensão poética da beleza do engajamento e aí o design feeling inventei essa expressão design feeling para ser o contraponto do design thinking e aí a gente tem uma vertical então agora a gente está falando de uma os objetos que vão ser extintos assim como os animais na natureza com o processo evolutivo são extintos então o banco do meio da classe econômica vai precisar ser extinto o baralho que você fica jogando as pessoas passando então como é que vão ser esses próximos dias meses anos nossos processos criativos lidando com tantas restrições a gente trabalha com Netflix no Brasil já há uns 4 ou 5 anos a gente fez um evento grande para eles ano passado lá no Parque do Ibirapuera 60 mil pessoas e tal quando começou em março a gente recebeu um briefing para fazer o novo Tudum que era o nome do primeiro evento só que agora completamente virtual então os conceitos que estavam lá no evento para 60 mil pessoas agora vai ser um evento completamente virtual então são novos briefings que vão chegar que estão chegando na nossa realidade o tempo todo que já começaram a chegar a gente está recebendo vários desses briefings mas assim como a gente está nesse momento ainda de como você citou acho que o Fábio que falou do momento onírico que você está acordando ainda desse lugar que você não entendeu direito e quem está prevendo coisas está só especulando porque a gente não sabe de fato então eu imagino que quando a gente acordar e entender como o mundo vai se reestabelecer isso vai ser um processo não é uma virada de chave são muitos os briefings que virão por novas soluções de design essencialmente design no sentido ampliado para que a gente consiga criar experiências que possam engajar as pessoas não pela pressão não pelo risco não pelo medo mas pelo desejo mesmo numa situação adversa então isso para mim está me mobilizando já há algum tempo que eu faço reflexões sobre isso acho que a gente tem uma tendência de achar que todo o movimento que a gente precisa fazer em relação ao movimento a transformação que a gente precisa garantir que aconteça no mundo no nosso jeito de nos relacionarmos com os temas sustentabilidade os aumentos tentados economia circular como você falou de um modo geral as estratégias que a gente usa são de imposição as estratégias que a gente usa na nossa própria comunicação tendem a ser pelo medo então é o é a tartaruga com plástico na boca com o canudo no nariz se você fumar você vai morrer de câncer desse jeito e aí como eu olho para a natureza sempre como fonte de inspiração eu vejo que a natureza quando quer promover um novo comportamento quando quer engajar audiências quando quer fazer shifts de processos ela faz isso através do desejo e não da culpa então para mim quando eu olho para uma flor eu entendo que ela está lá aberta quando eu vejo eu uso o exemplo do morango o morango amadurecendo quando ele está verde ele está dizendo não me coma porque eu não estou pronto para ser comido eu tenho cica porque a minha semente não está pronta para germinar porque ele só vai dar o sinal e começar a se comunicar com o mundo e fazer o seu convite de interação no momento em que ele estiver maduro então ele vai ficando vermelho a semente está pronta para germinar ele fica cheiroso macio doce para que alguém o coma e leve a semente para longe então é essa forma que eu acredito acho que a gente precisa engajar pelo desejo e não pela culpa a gente precisa encontrar soluções que se enquadrem nesse novo cenário um cenário muito restritivo mas que não pode nos colocar não podem essas soluções não podem nos oprimir no lugar só da restrição então para mim isso é um gigantesco desafio criativo e estratégico que está no nosso colo acho que ninguém melhor do que um designer para ajudar a começar a rafiar essas soluções que precisarão existir em muito pouco tempo em todas as dimensões do jeito que a gente trabalha do jeito que a gente se diverte do jeito que a gente consome do jeito que a gente viaja é sem fim são briefings sem fim que a gente tem pela frente acho que era isso que eu queria falar muitíssimo obrigado Fred eu como sempre adorei as suas colocações sua fala sabia que você ia trazer alguma coisa da tua área de coração da biominética que é uma visão de mundo uma maneira de enxergar o mundo e adorei a ideia do design feeling que vai além do design doing que a gente sim título para hoje isso é uma coisa muito interessante essa coisa de a necessidade de engajar pelo desejo e não pela repressão não pela culpa bem é isso eu vou devolver a palavra para o Américo para o Américo passar a palavra para o Paulo é tanta cerimónia só fazer aqui duas pontezinhas uma o Paulo acabou tem agora um artigo num livro que foi agora editado sobre a biónica do professor Amir Cláudia portanto o Paulo é um dos autores desse livro fazia uma pontinha com o Fred com o Fred e só muito simplesmente dizer que tomei a nota 2 agora foi a nota 1 agora é a nota 2 que é o movimento do design para começarmos a pensar esta criação de experiências e como nós somos fazedores vamos desafiá-los todos vocês que estão aqui connosco vamos desafiá-los vou dizer de outra forma nós queremos fazer parte deste movimento e ser ativistas e portanto contem connosco para fazer alguma coisa para não ficar só aqui na gravação que é fantástico mas nós vamos arranjar aqui a maneira o professor Gabriel vai aqui ajudar de a gente conseguir fazer qualquer coisa para criar isto porque foi muito inspirador e quando nós somos todos inspirados temos que fazer não pode ficar só com uma inspiração e sem dúvida isto só para dizer duas coisas Fred e Paulo desculpa eu passo mesmo já é só duas coisas que nós aqui como vocês sabem nós estamos aqui em Portugal num estágio já chamo-lhe a fase 3 ou a fase 4 já há teatro já há essas coisas todas a questão é tal como o Freddy disse e tal como nós temos a percepção está tudo a voltar ao conforto está tudo a querer voltar à absoluta normalidade e isso é aquilo que nós não podemos deixar acontecer não é que a gente não quer a normalidade na vida das pessoas queremos já uma nova normalidade melhor e neste momento o desconfinamento em Portugal e possivelmente na Itália e em Espanha está toda a gente a querer voltar a fazer exatamente tudo o que fazia e como fazia e portanto não entre mais por mais questões sobre os números e sobre o que está a acontecer porque é a especulação a realidade é que se olha para as pessoas e as pessoas estão a voltar ao céu normal à sua zona de conforto e cabe ao design e por isso é que o desafio vai ter respostas nós queremos ajudar a fazer alguma coisa é mesmo que precise começar este movimento de consciência que há outras e temos que ter outras formas de fazer o designer é catalisador da economia circular nós somos catalisadores também dessa área e temos que chamar a atenção das pessoas que para o bem delas há coisas melhores ou seja há mudanças que são melhores deixem acontecê-las cabe-nos a nós também tangibilizá-las ou seja este movimento pode ser um movimento teórico e de manifesto mas pode ser um movimento de soma de ação de tangibilização de coisas para que as pessoas percebam a diferença entre o A e o B entre o voltar ao normal porque sim porque querem ser e forçado e um B que pode ser um normal muito melhor portanto agora passava aqui a palavra ao Paulo fazendo este aponto já da Biónica e também o Fred também falou um bocadinho disso o Paulo não quero te constrangir também aqui como Algar viu estas coisas todas na nossa região tem uma ressonância se calhar ainda maior tudo o que é preciso fazer nestas áreas mas vamos ouvir o Paulo obrigado e obrigado a todos muito obrigado Américo a cumprimentar aqui os ilustres designers que falaram antes estou aqui bastante envergonhado porque normalmente nos concertos o último é o que canta melhor acho que se enganaram aí deviam-me ter posto de ontem mas de qualquer maneira vamos tentar fazer uma coisa mais prática de qualquer maneira partilhar convosco fiquei muito contente de ouvir as reflexões que foram feitas por vocês os três sobretudo eu tenho uma grande ligação com a Itália com o Instituto Europeu de Design com o Brasil também através de Itália e dos colegas que eram italianos que pensavam de outra maneira que contavam anedota piada português e eu ficava full se calhar 30 anos depois ainda estou a descobrir algumas e devo dizer que são todas verdades e temos que olhar para elas e isso poderia nos ajudar muito portanto esta nova era se conseguirmos perceber que olhando para aquilo que nos incomoda não tentar tapar aquilo com um design qualquer ou vestir outra coisa ou comprar um carro novo mas perceber espera aí está a esconder o quê? em mim e porque esta cultura toda desenfreada para comprar mais uma coisa para depois ter que jogar fora outra vez o problema não são as coisas o problema são os designers eu penso nelas na maior parte das vezes mas eu achei muito curiosa esta frase do Fred do engajar pelo desejo e não pelo eu acho que tivemos aqui uma tarde muito proveitosa que nos fez refletir e eu acho há muito tempo devo dizer que há muito tempo não é uma conferência ou um encontro onde falasse na essência das coisas portanto eu não vou falar delas trouxe só umas fotos mas de qualquer maneira fico muito contente pela oportunidade que dão de repensar nesta coisa da vida e da maneira de estar aqui e do que faz sentido ou não e da oportunidade que territórios como Timão Algarve sei lá Brianzo ou outro local qualquer do Brasil nos dá de pensar e de atuar nestas coisas eu fiquei a pensar por exemplo nesta questão do engajar pelo desejo e não pela culpa e da obrigação dizer isto um bocado à laia da conclusão do que devia dizer isto é só para ganhar tempo e não mostrar tantas fotos mas de facto se calhar a culpa e a obrigação de facto é a nossa culpa merecemos um bocado sentir-nos culpados destas coisas de facto somos todos coniventes com uma maneira de atuar que criticamos e que depois não conseguimos dar a volta e pôr em prática portanto vocês que estão numa escola nova que começam a olhar para isto outra vez têm uma oportunidade soberana depois desta crise sanitária em que as pessoas têm uma consciência ainda que vaga que as coisas podem mudar estão abertas as empresas percebem que se calhar um papelzinho social não lhes ficava mal se calhar as coisas não precisam ser tão grandes e que afinal há outras maneiras das pessoas se dignificarem se sentirem úteis perante o mundo que vivem sem ser mostrar aquilo que ganham se calhar através de contratarem designers como eu e se calhar os restantes têm sido contratados até agora portanto esta por um lado essa culpa pode fazer sentido a refletirmos um bocado porque carga d'água essas coisas vem até connosco e usá-las para 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 alterar o nosso posicionamento porque esta coisa do desejo também é uma palavra complicada na minha opinião e agradeço peço desculpa estar aqui a falar de uma das frases que foram todas muito interessantes mas porque me fez ficar um pouco nisto porque o desejo toda a escola de design da Homes Academy o próprio IAD o IAD e tantas outras não é? com todo o respeito porque eu fui formado lá também mas o sonho dos designers tem sido acicatado pelos professores de design e pelos líderes de opinião para incentivarem o hedonismo o ego das pessoas o design teve ao serviço do ego das pessoas até agora mostrará um carro novo mostrará que se pertence àquela tribo mostrará que se veste àquela gravata todas as séries o que é que isto pode mudar se calhar é uma mudança para uma lógica do produto partilhado e começa-se a ver já indícios e isto não é uma mudança que começou agora com o vírus não há uma série de indícios que havia pessoas já a pensar numa série de coisas a tomar posição numa série de coisas a mostrar que se pode olhar para elas numa termóvel portanto existe um caminho já desbravado que eu acho que as escolas podem pegar nele e podem também tirar partido dessa comunicação pronto este é um bocado a conclusão que eu queria tirar de qualquer maneira nós não há por exemplo estamos a entregar agora alguns alguns projetos dos alunos segundo ano por exemplo quanto a novas soluções para o mercado de proximidade como é que os agricultores vão poder viver outra vez mas não adianta como é que se pode esterilizar as coisas no supermercado mas são sempre situações de transição o que é rico é perceber enquanto se faz enquanto se dá essa resposta poder sugerir cenários novos e criar uma equipa para afrentá-los que provavelmente serão outras competências a mesma coisa se passa com o turismo claramente o turismo tem que ser reinventado territórios como o Algarve deste pequeno que eu sinto isto poderiam usufruir muito mais do turismo do que aproveitam porque podiam ouvir melhor podiam perceber a diferença podiam aceitar a diversidade portanto criar espaços nas escolas do Algarve e em sítios que possam fazer sentido e que ainda têm liberdade para o fazer é fundamental para que as pessoas possam respirar e pensar enquanto respiram pelo menos porque senão somos incentivados a consumir basicamente o desafio que me tinham posicionado eu peço que depois estivermos a demorar muito diz-me ainda tens que mostrar alguns dos teus projetos sim sabem basicamente o desafio que me fizeste foi um bocado mostrar as coisas um bocado por alto do que se faz do que se pode fazer do que se pode meter as mãos na massa digamos assim e foi o que eu fiz tinha uma série de apresentações que por exemplo até fiz para o Brasil e tinha um sentido mas preferia arriscar fazer aqui uma coisa com os uma vez que se me permitem uma vez que estamos num ambiente um bocado familiar e um bocado sincero digamos assim e pus aqui algumas fotos ao lado só para 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 partilhar e falar um pouco disto do que se calhar tem a ver com o Algarve conseguem partilhar o meu ecrã? já está conseguem vir? já está pronto eu vou ser prático e vou abrir aqui só uma uma janela e vamos vou abrir e fechar aqui algumas coisas consoante o que o que ocorrer muitas coisas que se podem fazer agora sem pronto isto é um percurso profissional digamos assim só nos tempos livres em que não se é professor e se lida com a realidade e alguma delas não tem nada a ver com este diálogo que estivemos a fazer outras vão-se mudando de pouco e pouco outras vão-se dando passos de um patamar que se calhar vos deixará agora aos alunos novos de progredir então nesse sentido trouxe aqui algumas coisas um pouco avulso que podem podem se calhar demonstrar que é possível fazer coisas no Algarve por exemplo ou outras que em Portugal ou na Trisícola qualquer se poderiam fazer começar aqui por uma coisa que tem muito este os os brindes culturais e o merchandising destas coisas que é qualquer coisa que deveria ser a última a coisa que eu falava agora depois de eu dizer aquilo que disse mas sempre quando encararmos isto como uma oportunidade também de deixar uma mensagem no significado do território podem ser uma excelente oportunidade para atuar este é um trabalho feito com a Alda Tomás do António Duro da MDO que houve uma série de anos a fazer isto e que hoje é líder de design da Vista Alegre e Atlântico outras intervenções possíveis são logótipos para empresas mais pequenas mais manuais que têm uma determinada potência para 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 a manualidade diz diz a médica é só para te perguntar se estás a clicar para abrir a imagem é porque ela não abriu maior não estou esta é a última sim nenhuma delas nenhuma delas só o seu desktop com as imagens pequenas se não conseguires abrir pelo menos tenta ampliar mas elas não não deveriam abrir aqui deviam mas como não estão não deviam aparecer na partilha deviam deviam há forma de partilhar acho que tem que parar de partilhar quem fez a última partilha quem é que fez a partilha foi o Gabriel não mas eu não estou eu não estou partilhando nada quem partilhou a tela foste tu Paulo agora fui já sei o que é desliga a partilha faz o desliga a partilha faz mal é rápido desliga a partilha lá no terro e quando voltares a partilhar escolhe o desktop ou não escolhas só esta imagem porque depois quando visualizas aumentas a imagem ela sai de novo para nós ah peço desculpa visualiza o desktop não tem mal ok todos nós já cometemos esse erro não tem mal obrigado paras a partilha paras a partilha como está e voltas a partilhar o desktop ok vê lá eu acho que já já alterei a ordem vou falar uma imagem já está já está pronto obrigadíssimo nada olha pronto falando nesta vou clicar em algumas destas que ocorreram por aqui é o trabalho de um design feito um grupo de pessoas para para Portugal não se consegue livrar desta palavra para os deficientes para pessoas com dificuldade na mobilidade etc que podem ser arrancados e patrocinados para as autarquias para uma série de eventos que depois promovem alguns bens do território são coisas muito gratificantes e que podem ser muito bem feitas por aí estava a falar do brinde publicitário por exemplo ou das empresas que vendem coisas para para souvenir não é que vendem da mala esta é uma delas que foi feita lá para Alda Tomás da Vista Alegre estava a falar no início dessa empresa da MDO do António Duro portanto estas coisas às vezes o projeto não é tanto fazer a coisinha em si nem arranjar um poema para dar significado mas é semear uma série de contactos onde se cria uma massa crítica que depois é possível para disseminar estas pequenas coisas que se vão fazendo portanto outro tipo de atividades que se podem fazer porque às vezes há esta ideia que no Algarve não se consegue fazer nada tem aqui um protótipo de uma cadeira para jardim de uma empresa de compósitos são os compósitos naturais tem este aqui não encontrei a imagem do Algarve mas foi para todo o país e as regiões autónomas da saúde de madeira um sistema de sinalética para todo o ambiente e fosse com toda a lógica que depois levou ao projeto das lojas depois levou ao projeto da comunicação portanto entrar num sítio qualquer a minha recomendação é não se percam se é design de produtos se é design de outra coisa qualquer se é comunicação se calhar o entrar lá permite depois perceber também melhor ouvir melhor que é uma das qualidades que faltam nas escolas também ensinar a ouvir e perceber e entender do ponto de vista do outro o que é que se pode fazer com determinadas entidades temos aqui um mercado da Ribeira tem uma intervenção de um artista tem um projeto do arquiteto Mário Martins que depois o convidou para desenhar os equipamentos portanto estas equipas multidisciplinares com artistas com arquitetos com designers são fundamentais este é um pormenor do detalhe da entrada portanto há umas peças lá em baixo que são sinaléticas há aqui estes expositores de fruta este é um quiosque que foi criado porque era preciso criar mais espaço e não foi possível portanto tudo isto são oportunidades que não vos pedem nem não vos pedirão provavelmente temos que ser nós imaginar que seria possível se calhar até vai implicar com uma diretiva qualquer mas que depois de proposta com a linguagem de design se calhar pode ser muito bem entendida e se calhar convidados para fazer outro tipo de projetos como por exemplo depois a Câmara Municipal de Lagos que é um projeto onde depois os interiores e toda a comunicação a sala de espera dos do atendimento do gabinete de apoio ao cliente digamos assim portanto estas coisas são tudo trabalhos que se calhar como veem existe trabalho no Algarve existe muita oportunidade de fazer este outro tipo de cadeira com as empresas algarvias por exemplo de compósitos quando de inverno não têm trabalho podemos este cadeirão tem um bocadinho de a ver com isso foi um cadeirão feito com uma com uma poltrona deitada num lixo e fruto de uma reflexão basicamente é se o que é que anda a fazer tanto design para carregar simbolicamente uma série de produtos que não têm história mas que se forçam uma determinada história para o vender quando há objetos já com história que fazem parte da nossa cultura que se podem abordar de uma maneira diferente portanto eu agarro a pele como estrutura ele vai lá com o estofo que tem e a parte de trás tem uma nova funcionalidade entretanto eu dou trabalho a uma empresa que de inverno não tem trabalho tem uma tecnologia que está disponível e introduz a possibilidade de trabalhar com compósitos verdes num ano a seguir dois anos depois etc ou este é um bocado a questão do mercado também da imagem tudo do lado fora ou equipamentos para para apoio à venda isto por exemplo havia a necessidade de ordenar a venda da comunidade cigana e da comunidade que vende tererés e fitinhas e pinturas e a maior diversidade de atividades que depois não há um projeto ideal para aquilo tudo tem que ser transversal tem que ser dobrado tem que caber dentro de um mini carro porque tem este sentido de posse da pessoa que vende ali o seu posto de trabalho é ali que paga e é aquilo que lhe dá a oportunidade de trabalhar portanto estas seriam coisas mais efémeras portanto às vezes há muita coisa que não vale a pena fazer para o ano todo então é pegar nesse senão e projetar da parte mais interessante e sugerir soluções basicamente estes por exemplo são caiaques desdobráveis insufláveis mas a metade tem uma parte rígida que era de competição por exemplo foi de um aluno de madeira este é um sistema de cobertura também inspirado na biónica esta é uma zona subterrânea da Universidade de Aveiro onde se propunha aqui uma estrutura insuflada agora por isso também podemos ver aqui um projeto de uma tensão estrutura que era a entrada da garagem de um edifício comunitário também em lacros portanto todas estas estas coisas podem vou vos mostrar aqui uma coisa mais maluca talvez que foi uma proposta que já veio de há muitos anos que era uma série de supermercados que queriam pôr venda na rua e queriam que as pessoas também tivessem um papel mais ativo e fizessem ginástica se fosse possível etc então a proposta era fazer um carrinho destes mais divertido não foi para a frente que custava muito dinheiro mas foi muito mais bem recebido do que eu pensava e depois permitiu fazer uma série de projetos a seguir projetos de eliminação pública por exemplo em uma determinada fase foi muito importante pois há outras coisas completamente diferentes este é um projeto que foi feito na Dom's Academy por exemplo que foi uma uma sugestão de reaproveitamento de parques abandonados os parques de estacionamento nas cidades cada vez são mais áreas devolutas e há uma necessidade de alvarar essas pessoas que fazem venda só da manhã ou de tarde produtos biológicos ou não naquela portanto existem soluções que são um bocado temporais que poderão vir a ser aplicadas ainda hoje e e podem sugerir uma série de soluções portanto era uma distribuição de uma série de colunas com uma cobertura que depois ao fim do dia tinha um sistema de GPS e as pessoas os fornecedores iam descarregando as mercadorias de preço então vou mostrar aqui uma coisa do IED também se não mostra a concorrência isto era um produto biónico uma cadeira que foi desenhada a partir do petriveiro da serpente que é um osso de maxilar da serpente que tem uma determinada geometria e através dessa geometria se fosse passada uma tecnologia com a qual se pudesse fazer um banco de automóvel que poderia ser muito mais legítimo permitir o acesso a trás e sobretudo ser desmontado e ser permitida a renovação e a reciclagem dos componentes porque um dos problemas é que os produtos até agora eram feitos com tudo por dentro e difíceis de separar depois na obsolescência do produto este é um projeto também feito com o professor Américo há um tempo não sei se se lembra dos supermercados onde era preciso fazer estas bancas que o shopping e o limão por exemplo estes são são stands para venda de produtos de refestimentos por exemplo portanto todas estas são áreas onde é possível trabalhar e sugerir estes são a empresa Shredder que fez um solicitou um candeeiro um posto tinha que ser versátil e modelar para depois conseguir com o mesmo investimento fazer vários postos por exemplo e depois há coisas mais complexas como por exemplo o interior de um o tablo de um comboio de uma locomotiva de um trem como dizem os nossos amigos brasileiros portanto tudo isto são maneiras de aproveitar coisas que às vezes são não tão bem vistas porque são coisas pequenas com artesão mas que aqui está a grande riqueza e aqui vinham buscar uma série de produtos sei lá do mercado francês e russo por exemplo exatamente porque ainda temos alguma manualidade e algum produto com um tato com uma história com um cuidado de partilhar aqui vou-vos dar outro exemplo isto é um produto da APM de António Patrick Murta que participou na construção deste protótipo de um projeto internacional para as ímãs é um frontal de comboio e foi feito em lago portanto estas coisas são possíveis de acontecer depois há outras mais este é um autocarro que foi criado foi o prémio nacional de design em 98 foi criado para Salvador Caetano para comemorar os 50 anos depois deram a possibilidade de fazer bancos por exemplo para autocarro com o cinto este era o primeiro banco com cinto de segurança de Portugal e uma necessidade de alterar uma série de coisas com a legislação portanto foi um processo moroso e entretanto apareceram outro tipo de soluções projetos com comunidades este por exemplo um projeto do Idemais do Centro de Investigação de Aveiro que era do professor Vasco Francisco Providência etc que foi também uma inserção de designers estrangeiros nas indústrias nacionais e que correu muito bem e também foi um modo de quebrar paradigmas e maneiras de ver as coisas e adaptar aos mercados curiosamente esta coisa que foi criada para objetos de decoração depois deu origem a outro concurso que esta companhia só a produção um projeto de Isabel Barbas que está hoje patente na patente não em utilização no caso de Febreia em Lisboa quando fizeram a reabilitação da Ribeira da zona Ribeirinha de Lisboa e as pessoas que achavam isto estranhíssimo começaram a usar todos estes objetos deitando-se lendo sentendo ao contrário etc portanto o encanto do design é que não é só responder a briefings eu diria até que é não responder a briefings e interpretar o que é que há nas entrelinhas e o que é que eu posso repropor como briefing daquela ação portanto eu acho que isto é uma coisa interessante por exemplo outra outro recadinho que eu queria deixar aqui é que não é preciso também grandes engenharias nem processo no edifício da Câmara Municipal de Lagos por exemplo tinha um vão de 4 ou 5 andares que era preciso preencher com qualquer coisa que não estava no orçamento portanto fez-se estes círculos enormes que pesavam bastante foi preciso reforçar para ir do outro lado mas criou-se uma escultura naquele espaço a equipa de design que éramos nós deu-se ao luxo de oferecer este trabalho porque no meio de tudo não aquecia nem a refecia mas isto é design básico que é uma área do design que é que as escolas criaram uma certa afersão mas que é a base do raciocínio de tudo uma torção uma compressão uma alteração da escala portanto esses princípios de percepção da bala etc da escola de home são utilizadas depois nos botões de comando de uma viatura carros são utilizados na processão visual são utilizados uma série de coisas mostrava-vos que um projeto também está ainda numa tese em curso este foi um projeto que ganha um prémio de inovação um projeto do Rafael Oliveira que é um com a empresa Jacinto é um carro de bombeiros que está treinado para ser telecomandado e com drones em cima e tem uma série de particularidades entre as tais o chassi que é móvel a Bionica poderia ter intervido aqui um pouco e que pode adaptar-se ao terreno com uma versatilidade muito maior portanto como é que isto é feito digamos assim quais são as linguagens do design para que isto pareça um pouco de projeto se calhar começam com pegando na história das bases do design isto é um desenho muito muito insípido do princípio de um projeto de uma embarcação mas que continha a essência da gênese daquela ideia porque tem uma coerência formal e geométrica também isto era um papel de jornal de mesa de café provavelmente já no mundo mas que depois foram feitos uma série de desenhos mas que ficou sempre qualquer coisa para resolver e ao descobrir aquele papel percebeu-se que a coerência formal que se andava a pretender se aproximava de uma coisa destas que depois foi dizer que é preciso é possível trabalhar com uma série de outras indústrias mas que provavelmente é preciso fazer algumas fases intermédias este era a cara da indústria quando eu encontrei isto é um produto turístico que passavam turistas de um lado para o outro na ria de Formosa que é uma zona de de turismo e uma reserva natural do Algarve uma das principais e isto foi o primeiro projeto que se fez com eles depois já com uma série de videomappings etc portanto estes projetos que às vezes são chatos de fazer vale a pena fazer porque nos permitem abrir outro tipo de abordagens como por exemplo os interiores o produto tinha as suas limitações mas depois tinha que ser feito por painéis planos porque a tecnologia que a empresa era a única que era a empresa é a Nautiber do Engenheiro Roque em Vila Real de Santo António e foi uma grande oportunidade de começar com consultorias e depois com sugestões o projeto é da Animaris do Gonçalo Vargas e do José Vargas grandes amigos que têm o Staminé na praia de Faro que têm que conhecer e estas limitações muitas vezes o que eu quero dizer é ou começamos a chorar que a empresa não tem tecnologia para fazer a modulação que eu tinha a ideia de sugerir que era um produto eventualmente mais orgânico mais avião se calhar ou então se calhar aproveita aqueles constrangimentos lembro outra vez que a empresa o que fazia era coisas destas aceitar que este já é um salto gigantesco e se calhar fazer perseguir a empresa que tanto o cliente como o produtor que o facto de estarem limitados as geometrias planas até pode estar em tendência como a seguir se veio comprovar portanto demonstrando isto com o quê? com áreas complementares como a arquitetura como o design onde as coisas facetadas começaram a seguir só aí depois é que se percebeu que o design era capaz de ter alguma coisa a dizer e foi possível fazer outro tipo de embarcação estas são modulações portanto ferramentas que existem ao desfoto esta foi outra esta está muito má é um barco para para o vestimento de cetáceos de bolsinhos portanto estas são os meios de fazer as coisas com que normalmente se consegue lidar portanto foi trabalho também tiveram Alder Vives a colaborar e depois que deram determinados objetos que são mais completos este é por exemplo um barco pequeno para a escola de vela de lagos por exemplo está a ser feito para a APM também estes são os projetos iniciais de uma nova embarcação portanto algum encantamento com o rendering também acaba por ser uma ferramenta interessante mas que depois tem que ser alinhada com uma série de regras como por exemplo estas grades por cima tinham que ser e pronto depois o que é que numa segunda fase da relação com a empresa começam Paulo desculpa lá só é porque gostava ainda que ficássemos com um tempinho para algumas perguntas das pessoas e como estamos quase no limite peço desculpa não faz mal não faz mal não faz mal deixar aqui um tempinho para perguntas também das pessoas e tentar aqui está bem? queres que acabe já ou que falta mais cinco minutos da hora que a gente os convidados portanto se não te importasses faz só o rap então vou-vos mostrar aqui duas ou três coisas muito rápidas que se calhar valem a pena este é um um projeto para território nas aldeias do Xisto por exemplo que vou saltar aqui uma parte ou duas com estas limitações passa-se a vantagem desse projeto com estas aldeias onde os alunos foram para para lá durante uma semana este é um projeto portanto com uma história uma aldeia com uma história uma aldeia com um clima isso com uma série que faz intenções a motivação é muito forte sobre o mesmo projeto porque os elementos da natureza aqui estão muito presentes esta conversa pode ser muito adaptada ao algarve embora seja um apelo a terra um apelo a comida um apelo é fácil criar energia emocional aqui propícia à criatividade o colega José Leiton que está vendendo medidas e que todas as necessidades a verem e os alunos acederam criar uma escola aqui este ano foi interrompida por causa das circunstâncias mas que também estão a camisa depois requeriu-se uma barca que era uma barca e ao fim de uma semana já tinha já tinha um assunto para já tinha um assunto para gerar um tema de cativar as pessoas a um território e recuperar um pouco a sua história um texto se calhar pode ser um vídeo uma imagem dos barcos como ficaram só para terem uma ideia há barcos que ficaram muito muito mais um métrico e outros não e depois ao longo dos anos as pessoas querem de facto é que as embarcações tenham uma vida não é? este é o projeto que depois a nível de interior isto era sótão de de cima a parte de cima da varanha portanto o projeto de iluminação foi muito importante e o envolvimento da comunidade local foi muito importante para que isto fosse um projeto bem feito na comunidade este é um projeto com outras características um barco muito mais dificil e muito mais temático para ver o com o fim e com uma abordagem mais menos séria digamos assim mais cémica com um barco como as orelhas e assim está em Alpepeira feito também para o Análpe Iberia com uma empresa excelente dois irmãos que são que é Algaris Experience que hoje começaram a fazer barcos hoje já editam livros sobre a comunidade editam livros sobre a biologia marítima local sobre a história das praias das pescas das gentes deste local acho que é um excelente trabalho para servir de motivação em que o design pode ser uma ferramenta de alavancagem de uma nova maneira de atilhar para as pessoas desculpa Américo desculpem os assistentes se isto levou um pouco mais de tempo não senhora Paulo obrigadíssimo e também foi porque eu também te pedi portanto obrigado eu é que peço desculpa de interromper nada só para aqui para a questão das horas obrigadíssimo o que eu gostava agora de fazer era pedir aqui aos nossos convidados todos algum comentário uma última palavra eu até tenho pena de dizer última palavra porque a questão é o tempo porque nós ficávamos aqui aprendemos tanto hoje mas é mesmo uma questão do vosso do vosso tempo portanto que partilhassem algum algum pensamento alguma alguma mensagem também para final digamos assim e entretanto também pedia aqui às pessoas da audiência que no bate-papo se quisessem colocar uma ou duas perguntas tentarmos ainda fazê-la dentro da possibilidade do tempo mas se calhar pela mesma ordem voltar a perguntar ao Fábio pedir-lhe então um último comentário uma última intervenção e depois já vemos aqui as questões que possam ir surgindo Obrigado também Fábio Obrigado Fábio Obrigado se tiver alguma pergunta eu acho que é interessante abrir também esse diálogo para não sermos só mais a falar se tiver alguém do público que tiver alguma pergunta eu acho que os outros colegas também estarão bem contentes de responder pelo resto só dizer que foi prazer e aprendi muito hoje então vou começar aqui com vocês Obrigadíssimo Fábio ainda não temos perguntas mas só temos comentários está tudo maravilhado os comentários e mandaram para mim reservadamente pessoas que estão aqui a participar que nem são alunos que ficaram mesmo muito surpreendidas com o nível e com o que tiraram de hoje da nossa conversa portanto não se admirem na ter tanta pergunta porque as pessoas estão mesmo overwhelmed com todos e portanto não levem a mal de se não aparecer uma ou duas perguntas mas estou a receber um feedback extremamente positivo e que ganharam aqui Food for Thought para os próximos tempos Rodrigo ou Rafael durante três dias e Maurício podem agora por favor fazer o vosso o vosso e mais agradecer acho que a todos sempre bom escutar novas visões novas experiências muito legal de ouvir a gente é fã do IED não sabia que o Fábio estava por trás dele trabalho maravilhoso muito legal de escutar que os alunos tem visto nossos trabalhos a gente se cutucou assim e deu uma emoção legal acho que é um pouquinho disso a gente está numa era esse novo normal que a gente espera a gente sempre foca muito na na utopia a gente tem que focar na utopia para sair dessa distopia que a gente está agora então esse novo normal o que a gente está fazendo agora a gente acredita que é realmente não existe barreira realmente assim parece que é um discurso meio John Lennon Imaginal the People mas o designer ele faz meio que um trabalho de John Lennon assim acho que é cada vez mais a gente acredita que é chamar realmente funcionais de outras áreas para somar cada vez mais a gente acredita muito na ciência nesse poder design e ciência juntos é uma coisa maravilhosa especialistas em diferentes áreas porque assim a gente consegue criar coisas realmente relevantes e a gente não precisa deixar uma coisa de lado parece que a gente viu até então uma época que o design ele é exclusivo e até usar o design como uma coisa exclusiva era uma coisa de até publicidade essa peça aqui é exclusiva que coisa maravilhosa e o design como ele é bom design bom design de produtos especificamente a gente acredita que ele é inclusivo quanto mais inclusivo ele for em todos os sentidos melhor então é olhar para áreas que ninguém está olhando no desenvolvimento de projeto incluir outras pessoas e nisso tudo ele fica mais rico o projeto ele fica mais rico ele fica mais amplo e a gente consegue realmente abraçar mais áreas e juntos a gente consegue fazer coisas realmente relevantes a gente fez alguns lives e não lembro em qual deles especificamente e o que o design pode fazer para a pandemia e sinceramente o design sozinho não consegue fazer nada como o Fred falou muito bem a gente acredita que o design pode servir de costureiro de costurar de diversas áreas sozinho a gente não consegue criar nada o que o design consegue fazer sozinho absolutamente nada então é incluir o máximo possível acho que essa provocação que é legal que a gente queria deixar mais o que eu posso incluir nesse projeto porque a gente está muito veio num pensamento muito de exclusão até então então o que a gente pode incluir nos mais diferentes material novo um processo novo uma comunidade diferente um profissional diferente um consumidor diferente um público diferente cada vez mais a gente consegue ampliar ampliar esses reinos perfeito para a gente é um prazer imenso estar aqui com todos vocês uma honra fazer paz nesse evento a gente agradece muito e contem com a gente a gente está sempre disponível por e-mail por rede social onde for para a gente vai ser um prazer continuar esse papo nos próximos dias é e a gente não conhece Portugal ainda a gente viaja bastante em segurança na Europa e não conhece Portugal aí fica dito não foi por falta de convite Rodrigo nota 3 já tirei outra nota ficou nota mental Rodrigo e Maurício não conhecem o Algarve deixa só por enquanto deixa a natureza fazer o seu percurso libertar-nos que é para nós depois podermos tratar desse aspecto e a todos que será um prazer se conseguirmos nós estamos a ter iniciativas de montar conferências que foram adiadas e portanto a ocasião não vão faltar obrigadíssimo a vocês e adoramos e como continuo a dizer continuo a receber mensagens de que realmente são foi muito inspiracional para as pessoas por as pessoas a pensar que era esse o nosso propósito Fred tem aqui uma pergunta no bate-papo da professora Suzana da professora Suzana Leonor que está a pergunta se estamos a chegar a um movimento do design em que temos de retomar à visão de Platão o advir da natureza longe da razão e da ação do Aristóteles acho que Suzana quer provocar quer provocar aqui reações mas tal como pedia aqui alguma reflexão sobre a pergunta também pergunto pedir ao Fred mais algum pensamento uma palavra também final bom gente quero agradecer aí a conversa foi um prazer encontrá-los e acho que podíamos como o Américo colocou abrir espaço para respostas em ação colaborativamente pode ser bem interessante abrirmos aí uma frente para explorarmos alguns desses briefings desses novos briefings que a gente vai ter pela proa para fazer uma menção aos barcos todos que o Paulo trouxe eu sou velejador Paulo tem que vir o Algarve até não tem desculpa pois é também não conheço o Algarve também estou na fila para fazer uma palestrinha seria ótimo está mais convidado vamos ver para Portugal então partiu mas muito bom gente foi um prazer conhecê-los aqui os que eu não conhecia reencontrar os que eu já conheço Fábio Rodrigo Maurício então é isso vamos nos falando Gabriel de novo obrigado pelo convite Américo prazer também conhecê-lo obrigadíssimo e fica o rap fica lançado e vamos fazer alguma coisa nós conseguimos pôr coisas a mexer e vamos é um rap suficientemente desafiador e motivante para fazer qualquer coisa vamos conseguir obrigadíssimo também ao Fred por ter aberto aberto aqui uma série diferentes na nossa curiosidade muito obrigado e foi um prazer enorme Paulo também uma palavrinha final muito rapidamente a grande admiração pelo Brasil eu fui e pelos profissionais que saem de lá continuamos a aprender todos os dias e não percebo porque é que este mar ainda nos continua a separar tanto em 2002 fui lá dar umas aulas há 20 anos há 20 anos e os alunos não chegavam foi no Nordeste então chegaram uma hora atrasada e eu disse estou em casa no final feita a noção o futuro vem o Brasil tem muito a dizer sobre aquilo o Brasil tem muito a dizer sobre o futuro pode estar a maior calamidade e pode estar a maior contraste eu admiro imenso todo o vosso trabalho e acho que nós somos brasileiros e portugueses acho que não dá grande diferença isto para dizer que acho que Portugal tem também uma capacidade e obrigação de fazer grandes coisas o América começou e com a Susana com o Gabriel também um bem-aja porque tem um trabalho muito meritório e obrigado ao que aprendi com o Fábio Rodrigo e o Fred muito obrigado Paulo obrigado a todos não há mais perguntas já passamos nove minutos do nosso tempo Gabriel quer fazer também o fecho da sessão está bem? só agradecer a todos pela presença por terem atendido tão generosamente o convite a gente sai daqui fervilhando de ideias isso é ótimo e muitas anotações aqui a vantagem é que o Américo gravou tudo preserve e divulga essa gravação logo para a gente poder ouvir novamente algumas coisas aqui e ter isso registrado e passar isso adiante foi realmente muito bom muito obrigado a todos muito obrigado obrigado bem hajam segurança a todos vamos passar por isto até à próxima muito bem um grande abraço obrigado 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 para a próxima um grande abraço tchau 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 Obrigado.